Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos aprender? Bom, nós vamos falar sobre instrumentos musicais europeus. E para começar, vamos falar sobre a vinda da família real portuguesa do Brasil. Então, as influências europeias são parte da nossa cultura, história e identidade. A mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi um fator determinante para a construção da identidade da nação brasileira. No quê? Na vestimenta, na arquitetura, a produção artística decorativa que assumia as características do barroco com exuberância, dinamismo, contrastes e dramaticidade mais intensos. Aqui, ó, características do barroco. Nós temos essa igreja. Aqui, outra igreja também. O estilo de roupa que eles usavam. A música europeia, trazida ao Brasil, era bastante diversificada e continha música instrumental cantada ou não. Sacra, música sacra, sonatas, peça musical interpretada por instrumentos em oposição ao canto, concertos, canções e óperas. Os instrumentos eram os mesmos que existem até hoje numa orquestra, incluindo o cravo. Vamos agora apreciar essa apresentação. O cravo é um instrumento de cordas pinçadas, como a harpa ou o violão. O som é produzido por pequenas unhas de plástico que são como se fossem palhetas de um violão. Elas ficam montadas nessas peças que se chamam saltadores e, à medida em que eu aciono o teclado, essas peças sobem e a unha de plástico fere a corda. Assim... Vamos ouvir o som do cravo em um dos únicos exemplos que se tem de peça instrumental brasileira no início do século XIX, um mundu anotado por Spix e Marcios. O que é a liga do cravo? O que é até a liga dos céus? O que é a liga do cravo? O que é um instrumento? O que é o quê? Amém. Muito lindo, não? Bom, aqui eu coloquei algumas fotos para representar os instrumentos, alguns instrumentos tradicionais, né, meu Deus? Violino, bandolim, entre outros. Bom, aqui nós temos uma organização de como cada instrumento se localiza numa orquestra. Na frente, né, aqui, ó, contrabaixo, violoncelos, viol, segundo violinos, primeiros violinos, ó. Ó, flautins, flautas, o bué, aqui, né, as cornetas, trompas, contrafagote, fagote, essas clarinetas, clarinete. E aqui, ó, piano, azatas, carrilhão, triângulo, trompetes, aqui no fundo, xilofone, né, símbolos, bombo, caixa, bombo, títulos, e vai. Aqui, foto de uma reunião de orquestra de antigamente, e aqui, mais moderna. Agora, nós vamos apreciar a música Os Vingadores, com a Orquestra Sinfônica de Madrid. Vamos lá? 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 Maravilhoso, não é mesmo? Vocês perceberam, né? Que a organização de cada instrumento continua a mesma forma. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!